Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero e desejo que o Papai do Céu esteja abençoando todo mundo aí do outro lado desta telinha. Bora para mais uma encomenda, né, meus amores? Vocês viram aí nos últimos vídeos que eu postei que eu tô vendendo bem tapetes a bolso, né, meus amores? Pois bem, um tempo atrás a minha cliente me pediu um par de tapetes nessas cores, tá? Que é o mesclado azul pacífico da Barroco, que é o 9482, ó, e o verde esmeralda da Milano, esses são os mesclados que eu usei para fazer os dois, o par de tapete dela, azul royal Coreia Teste fio 6 e cru Coreia Teste fio 6 também, só não tenho certeza se eu usei o cru que eu usei para fazer o parzinho dela, acredito que não, se foi o Coreia Teste, tá? Mas se foi ou não foi, vai ser esse aqui, que é o que eu tenho hoje para usar, e como já faz um tempo que ela me pediu, espero que fique pelo menos parecido, mas ela vai ficar assim, porque cru, né, gente? Tem uns cru mais encardido, uns cru mais clarinho, mas eu vou explicar isso para ela, tá bom? Então, é isso, gente, eu vou fazer uma passadeira, não tenho a menor noção de quantos squares eu tenho que fazer para fazer essa passadeira, mas eu vou trabalhar aqui, vou ver direitinho e passo as informações para vocês, tá? Jóia? Vou lá produzir e volto aqui com a lindeza pronta. Prontinho, meus amores, minha passadeira linda, minha encomenda linda, né? Minha não, é uma encomenda. Linda ficou pronta. Ontem, gente, eu adiantei ela bastante, deixei ela a ponto de bico. Então, hoje, segunda-feira, eu só finalizei o bico, foi assim, ó, bem tranquilo, tá? Vou ligar minha balança aqui agora, para a gente descobrir juntinhas quanto que ela está pesando. Gente, deixa eu focar aqui no número para vocês, porque a minha claridade aqui é precária. Bora lá, ó, 563 gramas, uma passadeira que me surpreendeu no tamanho, e eu já vou falar para vocês. E bum! Tá aí, gente, a lindeza para vocês. Meus amores, eu achei que essa passadeira ia ficar menos de um metro, mas não, ela ficou com um metro. Um metro e quinze de comprimento por quarenta e oito de largura. Ai, ai, viu? Quando eu quero que as lindas passadeiras cheguem a um metro e vinte, ela não passa de um metro. Quando eu não quero que elas passem de um metro, elas crescem desse tanto. Pode um negócio desse? Ai, senhor da glória, viu? Bora lá. Quem não sabe dessa dica aqui, gente, ó, vou dar agora para você, vou repetir. Quem já sabe, perdoa aí, deixa as iniciantes entenderem o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu faço aqui essa florzinha rasteira, se Deus quiser, eu vou lembrar de deixar o link dela aqui, ó, na descrição para vocês. E depois eu passo uma carreira de barbante da mesma cor que eu vou fazer, tipo assim, ó. Esse aqui é azul royal, eu passo uma carreira de azul royal por volta da flor rasteira antes de emendar. Porque isso aqui deixa a minha passadeira mais larga e, consequentemente, maior, tá bom? Então, fica a dica aí, faça a sua florzinha rasteira, se você quiser um tapete maior, uma passadeira mais larga, faça a sua florzinha rasteira, passe uma carreirinha de barbante comum em volta dela antes de emendar. Que isso ajuda a crescer e enlarguecer mais a sua peça, tá? Então, é isso, gente, ó. Eu fiz ela com sete florzinhas rasteiras, né? Quando eu tava fazendo as florzinhas rasteiras, eu já desconfiava que ela ia passar de um metro, mais teimosa como eu sou, eu insisti em colocar sete assim mesmo. Então, da próxima, que fique registrada aqui pra você e pra minha mente, né? Quando for fazer uma passadeira de um metro, com esses barbantes aí, vou usar apenas seis florzinhas rasteiras da forma que eu fiz dessa vez. Então, gente, essa passadeira eu ofereci ela, não, eu vendi ela por oitenta reais, tá, meus amores? Se a gente tiver interesse em comprar aí comigo, fique à vontade, me chama lá no Instagram aqui, a gente faz negócio. Eu fiz, gente, aqui, ó, seis carreiras no cru, ou cinco carreiras no cru e cinco carreiras no azul royal. Uma carreirinha de ponto fechado e o bico. Pra quem não sabe, esse é o modelo Mari, do tapete Mari. E é só crescer aí que você consegue fazer a passadeira do jeitinho que vocês quiserem. Aqui, ó, nos leques, eu não faço seis leques, eu faço ela com seis e fica assim, ó. Normalmente, as mulheradas aí não gostam de fazer passadeira Mari, tapete Mari, porque diz que fica torto. Eu não sei se elas também acham o meu modelo torto, mas eu amo o jeito que fica aqui os meus tapetes Mari. E é, como é que eu vou dizer pra vocês? Mas, é, ganha, é top, tá? Número um em vendas aqui no meu ateliê é o modelo Mari, é o que eu mais vendo aqui, gente. Por isso que eu trago muito aí pra vocês, tá bom? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Quero desejar pra vocês uma segunda-feira abençoada, cheia da graça de Deus, viu? E a semana maravilhosa. Hoje eu tô gravando dia 20, mas esse vídeo vai pra vocês no dia 27, na próxima segunda-feira. Grande beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!